Fala pessoal, aqui é o Rafael da Rafa Versa mostrando para vocês aqui a primeira nossa grande novidade aqui Primeira empresa de sociedade anônima tokenizada do Brasil, empresa que usa blockchain Vou ler para vocês aqui a notícia O brasileiro cria a primeira empresa de sociedade anônima tokenizada do país Michel Vitale criou a primeira sociedade anônima tokenizada do Brasil, a Trust Digital Empresa curitibana especializada em construção de negócios e digitalização de ativos O brasileiro Michel Vitale se tornou o primeiro empresário do país a criar uma sociedade anônima tokenizada do Brasil, a Trust Digital Empresa curitibana especializada em estruturação de negócios e digitalização de ativos Segundo revelou Vitale, a empresa usa blockchain em todo o processo de registro de cotas e de ações que são tokenizadas E desta forma, enquanto no processo tradicional do registro, o registro das ações demorava cerca de uma semana e envolvia enorme burocracia Agora é feito em 24 horas A Coin Telegraph Vitale afirma que isso representa um grande avanço para o país e para o segmento jurídico e de contabilidade Pois ele acaba eliminando as atas registradas da ajuda comercial e armazenadas nas empresas Para empresas, contadoras e setor jurídico, essa mudança representa uma evolução de 100 anos O registro que precisava ser realizado de forma manual pode acontecer de forma digital e instantânea que comemora o seu Tokenização O registro digital e tokenizado da sociedade anônima só foi possível pois em julho deste ano Passou a vigorar a lei das startups permitindo que as juntas comerciais autorizem o registro digital das empresas Desde que o respeitado a segurança, confiabilidade e inviabilidade dos dados das empresas O que no caso da Trust Digital é feito com blockchain Estruturas que têm sido criadas visando a desburocratização e a modernização do Estado A tecnologia blockchain traz muitas responsabilidades que agora poderão ser plenamente executadas com total liberdade no ambiente econômico-empresarial Destacou Vitale destaca também que a Trust Digital já tem diversos clientes e projetos no mercado com Adopt 1T Um TRI que é destinado ao mercado europeu e asiático O executivo destaca que esta é a primeira iniciativa no mundo a tokenizar a implantação de florestas tropicais de mogno africano Oferecendo crédito de carbono na recompra de token Procuramos uma empresa para desenvolver apenas um site de donativos Com a tokenização, a Trust Digital levou nossa ideia para um nível nunca havíamos imaginado Mas que se encaixou perfeitamente com os nossos objetivos Foi perfeito Destaca Helbot TokenTix É isso aí pessoal Com esse novo passo aí que essa empresa deu Com certeza vai eliminar uma burocracia imensa no Brasil É claro que isso ainda vai demorar um tempo Mas acredito que quando isso acontecer Vai agilizar muitas coisas aqui no Brasil Usando a blockchain como tecnologia principal Para esse tipo de serviço É isso aí pessoal Muito obrigado por assistir o vídeo Até mais Tchau